inimaginável um RH da TOLI sem a metadados. A gente tem todo o processo centralizado no sistema. Então, desde o recrutamento e seleção, a psicóloga trabalha com o metadados. Hoje, qualquer informação do funcionário, ela é centralizada lá. Qualquer registro de treinamento, evolução, se a gente voltasse no tempo, tirasse a metadados do nosso RH, ele voltaria a ser operacional, bem manual. Eu acho que a gente precisaria de muito mais funcionários na área. Hoje, a metadados facilita a nós nessa gestão de tempo e de atividades. Então, eu sou Sabrina, eu estou na TOLI há seis anos, entrei no iniciozinho de 2018, quando a gente abriu a nossa quinta unidade. E em 2019, eu assumi o recrutamento e seleção da TOLI, então, de todas as unidades. Hoje, o meu trabalho, ele consiste, de um modo geral, desde a abertura da vaga até a proposta final. Eu atuo diretamente com os líderes. A TOLI é uma distribuidora de autopeças, né? Então, a gente é focada no mercado de reposição de peças automotivas. Fizemos 40 anos esse ano, né? E começamos aqui no sul, a nossa matriz fica em Serafina Corrêa. E a gente conta com mais 11 unidades. Então, são 12 unidades operantes. Elas são localizadas estrategicamente no sul do país, São Paulo, Espírito Santo, e atendemos também uma parte do Mato Grosso e Minas Gerais. A gente tem o sistema metadados desde 2011. Então, ele é... A TOLI tem o metadados antes de eu entrar na TOLI. Toda a minha experiência na TOLI é com o metadados. O que a gente sabe do sistema antes da metadados era um sistema totalmente operacional. A gente não tinha centralização de informação, relatórios, indicadores. Era tudo muito manual e operacional. A gente não seguia um fluxo de contratação. Cada coordenador aplicava uma entrevista de formas diferentes. Então, a gente não seguia um padrão. Eu acho que os principais problemas eram esses. a gente sabe que não tem como ser 100%, porque a gente lida com pessoas. Então, a gente não tem como replicar tudo em todas as unidades. Mas a metadados nos ajuda nisso. Deixar, mesmo estando distante, mesmo atuando em todas as regiões que a gente está atuando, a gente consegue deixar as ações e as operações o máximo parecidas. Ou quase 100%, talvez, iguais. Hoje a gente tem um padrão de currículo, a gente tem testes já na plataforma. Então, todo o candidato consegue fazer o mesmo teste. A gente tem resultados precisos. a metadados transformou o RH. A gente deixou de ser operacional para ser um RH mais estratégico. Então, ela reduziu consideravelmente o nosso tempo nas tarefas, tanto de folha, quanto de controle de ponto, ajustes. No recrutamento e seleção, ela fez total diferença. Reduziu o tempo para fechamento de vaga. A gente consegue ter todo um histórico de candidato. Então, não deu certo nessa vaga, eu tenho ele ali para a próxima vaga, mesmo ele não se candidatando novamente, mas eu consigo identificar os perfis. E isso vem replicando em todas as áreas da TOLE. Em comparação com o RH antes da metadados, os principais benefícios são a automação dos processos, diminuiu a carga manual das operações, além da organização e da visibilidade dos dados. Em 2021, com o crescimento acelerado da TOLE, que foi o nosso boom, quando a gente teve a virada de chave, onde a gente começou a abrir várias unidades mais do que uma por ano, a gente viu a necessidade de melhorar o nosso processo. Antes, a gente só tinha um canal onde a gente recebia currículos em que a gente optou pela contratação da ferramenta. Por nós já trabalhar com a metadados, foi meio que intuitivo, né, e até lembro, na época das negociações, a gente conversou com o pessoal que era responsável pela nossa conta na metadados para ter indicações, né, o que os clientes metadados hoje trabalham de ferramenta durante o tamanho de seleção. E na época, então, a gente optou, né, por fazer a adesão à skill, que agora é JobPy. Então, a gente dependia muito da pessoa ir até a unidade, fazer o teste, manda para o RH, o RH faz a correção. Os principais pontos que nos levaram a escolher, ela, a plataforma, né, foram a padronização do currículo, a personalização dos testes, né, a plataforma era uma das únicas que, na época, nos deixava padronizar. A gente tinha alguns testes que a gente sempre aplicou e a gente conseguia jogar eles de forma fácil para a plataforma. Além de ter a questão de vídeos, de apresentação dos candidatos e a opção da entrevista online, né, então, o que facilitou muito, né, o filtro do RH, né, então, a gente consegue participar ativamente das entrevistas, mesmo não estando em loco na unidade, né, de São Paulo, do Espírito Santo, então, mesmo a gente estando distante, a gente consegue ficar próximo, de alguma forma dos coordenadores para ajudar no processo de recrutamento. A plataforma, ela é uma aliada diária, né, do trabalho do recrutamento e seleção. A gente tem uma plataforma que a gente consegue, de forma bem intuitiva, fazer a gestão da vaga, então, a movimentação dos candidatos, né, eliminar um candidato, avançar de etapa, colocar uma observação, ter um histórico desse candidato com a Tony, né, já participou de um processo seletivo, o que aconteceu para ele não ter avançado naquele processo seletivo, esse histórico, ele fica conosco, né, ele é, as nossas decisões são embasadas muito em todo esse histórico que ele tem, e a gente consegue, de alguma forma, diminuir o tempo para o fechamento das vagas, né, ele reduz drasticamente quando a gente consegue ter todos esses dados e estatísticas numa plataforma só, né, cada vaga, ela tem a sua, os seus indicadores, então, a gente consegue mensurar unidade, unidade de Joinville, o tempo médio de contratação é X a quantidade de candidatos para tal vaga, é Y, então, a gente consegue ter uma comunicação mais clara com o líder, ele fica ciente, ele não cria expectativas, eu abri uma vaga hoje para uma reposição ou um aumento de quadro que eu vou ter daqui 15 dias, eu sei que a Sabrina em 5 dias vai conseguir tantos candidatos, a gente vai conseguir entrevistar tantas pessoas, todas as funções que ela tem, todas as funcionalidades que ela tem, ela, a gente consegue de alguma forma buscar sempre o melhor candidato para determinada vaga. Então, a mudança da skill para a Jobify ela ainda é recente, o que a gente pode notar de mudança e melhoria é o layout e algumas funções dentro da plataforma que deixou ela mais limpa, ágil e bem mais prática e intuitiva. A gente tem muita informação, muita estatística, dados dentro da metadados, o que facilita muito para nós na hora de colocar em ação alguma estratégia para a evolução do RH. em ação no